Querido Romã e amigo Nã, Está em momento para o debochão de dia. Contento com o bota de nossa companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. Amoroso Tata, Deus eterno, Seu nosso agradecível para a boiústima a Cristo Jesus, Que ainda deu uma subida para nós na cruz de Calvário, Tomando-nos picanas e nos culpa a ribadir, Senhor. Tata santo, coave-nos também, Senhor, Para o meio de Cristo Jesus, Para o meio de nossa vista de Cristo, Senhor, Para o nosso criatório novo, Senhor, Para nós picanas, Senhor, de luz, E, Senhor, que nos deixe testificar Que verdadeiramente está vivo de nós, Que nós não está vivo mais, Senhor, Mas que o Cristo está vivo de nós. E Tata santo, coave-nos, Senhor, Para nos deixe convencer o mundo, Senhor, Que verdadeiramente Deus está vivo. E Tata santo, Que nos deixe abandonar, Que nos deixe de escuridão. Escucha nossa oração, Senhor, E guia-nos, Senhor, Dene camina, Nos agradecível, Dene duche em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa lei é essa fódi e matutina titula, Loborisi Bi Poder. Skirbi, Dódi Ellen White. Ave, 22 de februari. Tema, Completo, Dengê. E Dengê, Boço, Awardo a si completo. E E, Ta e cabez, Ribatur, Goberno e Autoridade. Colossense, Nam capítulo 2, Versículo 10. Boa, Nopo, Drenta, Pachelo com um carácter imperfeito e defectuoso. A ordem é bida aqui, Durante o tempo de prova, Boa, Mestre, Qualificar, O face apto, Pachelo. Se Boquia, Drenta, E lugar de Biba, De, Esnam justo, Ora com Cristo, Bem, E ora, Ei, Boa, Mestre, Posse, E rastro, Nam profundo, De, Espírito de Deus. Assim, Na Boa, Tem uma experiência individual. E seja completo de onde. Quem está a plenitude de a Deidade corporalmente. Donde é poder de a Justiça de Cristo, Nós messe abandonar tur iniquidade. Messe ti un conexión bíbo de e alma kusur Redentor. E canal de comunicación entre e hende e su Dios, Messe ta continuamente abri. Assim, acu e alma pôr crescer den gracia E den e conhecimento de Senhor. Sin embargo, Quanto no ta ha si ora xun? Nanta sinte na mes, Baudi e condena xun de pica. Pero nanta pensa, Kunan no por bin cerca Dios, Te ora kunan ha si algo, Pa merece su favor, Of te ora Dios a lubida, Nan transgresionan. Nanta bisa, Mino por risa mannan santo delante de Dios, Sin rabia e duda. E tapecei, Mino por bin. Assina nan ta queda leufo de Cristo. I dodi e desisyon aki, Nan ta queda comete pica. Pa soma sin Cristo, Bo no por así nada bom. Na e momento ku bo comete pica, Bo meste kore baina e trono de gracia, I conta Jesus en quanto e sa aki. Bo meste tinduele profundo, Pa motivo ku bo a peca. Pa soma do di pica, Bo a debilita bo propio espiritualidad, A ha si e anga dan celestial tristo, I a herida, I a lastima e curaçom amoroso di bo redentor. Ora bo pidi Jesus, Ku un curaçom e un espíritu kibra, Pa su pordon, Kereku e apordonabu. No duda di su misericordia divino, Of nenga e consuelo di su amor eterno. Si bo iu a desobedecebo, I a comete un maldat kontra bo, I eiu eibin ku un curaçom kibra, Pa pidi pa pordon, Bo sa kiko lo bo ahasi. Bo sa kon lihe, Lo bo ahala bo iu na bo curaçom, I segure kubo amor no a cambia, I ku su transgression, Ta pordona. A bo ta mas misericordioso kubo tata celestial, Kende astima e mundo asina tanto, Ku el aduna suyo unigénito, Pa ken ku kere den jeno vai perdi, Ma tim vida eterno? Juan capítulo 3, Versículo 16. Bome ste vai cerca dios, Manera yunan ta vai cerca na mayornan. Querido oyente, Korda, Mayangu ti un cita ku dios, I ku nos, Te mayang ku dios ke.